MESA REDONDA DO EMPREENDA CAST Olá amigos sonhadores, este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estamos presentes na mesa do Empreendacast, Marcelo Ebert. Fala galera. Léo Ferreira. E aí pessoal, tudo bem? E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo beleza. Vambora. Ótimo. E aí você sonhador que está escutando esse episódio hoje, seja numa manhã ensolarada, seja numa tarde trabalhando ou até mesmo numa noite tranquila, vale mencionar que estamos com esse novo formato do Empreendacast, certo Léo? Certíssimo. Segundo episódio, né? Segundo, né? Que é basicamente uma mesa redonda. Então, às segundas-feiras continuamos com as nossas entrevistas clássicas, como aquela, por exemplo, que fizemos com o Marcelão lá atrás no episódio da Ivy, certo Marcelão? Isso aí é uma baita experiência. Show de bola. Episódio 44, para quem quiser buscar aí. Perfeito. E agora, cada vez mais, às sextas-feiras, vocês vão encontrar aqui no nosso feed, seja no Spotify, no iTunes, enfim, todos os agregadores que vocês têm acesso, vão encontrar essa conversa da gente, essa mesa redonda. Então, o que é que a gente estava percebendo? Que estávamos deixando vários assuntos na mesa que não tinham a real visibilidade e o real espaço de discussão aqui no Empreenda. E, a partir de agora, a gente começa a conversar com um pouco mais de clareza sobre esses temas. E o segundo episódio do ano, o segundo episódio da história, exatamente, é sobre ESG. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância das empresas pensarem no meio que elas estão e não necessariamente ou exclusivamente em seus lucros. Então, só para dar uma contextualizadazinha, o ESG é uma nova buzzword, então, tipo design thinking, tipo Lean Startup e várias outras. Inteligência Artificial, IoT, todas essas coisas. Exatamente. Ela é uma nova buzzword do mundo dos negócios que significa, basicamente, environmental, que é tudo ligado ao meio ambiente, social, a perspectiva social, e governance, tudo que é ligado à governança, aos controles de organização. Então, em resumo, as empresas deveriam cada vez mais se preocupar em não só dar os lucros para os seus acionistas, mas também em trazer benefícios ao meio no qual elas atuam de uma maneira sustentável e responsável. Então, o que a gente vai discutir hoje é se esse conceito faz sentido ou não faz, é factível ou não, o que a gente consegue implementar isso já no ecossistema empreendedor brasileiro, o quão isso ainda é um pouco distante da nossa realidade. Enfim, vamos colocar esse tema em pauta. E aí, vale mencionar, já que estamos, inclusive, com o pai da criança aqui, que essa temporada das nossas mesas redondas é patrocinada pela Ives, certo, Marcelão? Opa, isso aí, cara. Exatamente. Então, a Ives se tornou nosso parceiro logo um pouquinho depois da gravação com o Marcelão e é super interessante, super massa mesmo para a gente do empreendedor ter parceiros que comunguem dos mesmos valores, que acreditem nessa causa empreendedora e que, de fato, foquem nisso de uma maneira muito saudável e que estejam próximos da vida do empreendedor, certo, Marcelão? É isso aí. É uma honra estar junto com vocês. O trabalho que vocês fazem é muito bem feito, por isso que a gente está junto. Certo. E aí, Marcelão, obviamente que a gente não vai falar sobre o produto já que você está aqui, né? Então, para a pessoa que ainda não escutou o seu episódio do Empreendem, que ainda não conhece a Ives, como é que vocês trabalham? A Ives, que se escreve YVY, é uma empresa de produtos de limpeza para casa, de home care, mas é uma empresa bastante diferente de tudo que tem aí no mercado. A gente faz produtos só com ingredientes naturais, a gente vende produtos em cápsulas e a gente faz por assinatura. Então, você assina e você recebe os produtos de limpeza para limpar a sua casa sem sujar o planeta e esquece da sua lista de supermercados o item produtos de limpeza, que normalmente são pesados, são cheios de água e a gente entrega tudo na sua casa. E do jeito que o empreendedor cada vez mais precisa de comodidade, né, Marcelão? Então, ter essa praticidade de já fazer essa compra direta na plataforma é ótimo, né? É, não adianta nada a gente pegar patinete, usar Uber, ver streaming e continuar indo num lugar, ficar carregando água para cima e para baixo, né? Então, essa aí é a nossa pegada, é a limpeza do século XXI, realmente. Vale dizer que essa mesa aqui foi limpa com materiais da Ives. Ah, exatamente, exatamente. Você que está aí no seu domingo tranquilo, na sua noite e tal, consegue sentir o cheirinho de limpeza que a gente usou em materiais da Ives. Realmente, aqui estamos numa sala fechada e não tem ninguém aqui espirrando por conta do cheiro de produto de limpeza. Exatamente. E ouvi dizer que tem um cupom para os ouvintes da Empreenda Cash, não é verdade? É uma bela memória isso. Como é que é o cupom mesmo? É Empreenda Ives, né? É Empreenda YVY. Exatamente, Léo. Perfeito, Léo. Muito obrigado pelo reforço. Bom, então, podem usar lá no site da Ives para usar os produtos, né? Tem do Kit PP ou Kit G, tem vários tipos de configuração de produtos. Tá sabendo, hein, Léo? Ah, cara, a gente chega aqui preparado, né? Isso aí. Show de bola. Então, vamos lá começar a nossa partida de hoje. Enfim, como a gente já comentou anteriormente, o conceito de ISD é basicamente tudo que é relacionado ao ambiente, ao social e à governança. Então, só para a gente ter um pouquinho de contexto, antes de a gente começar a fazer as provocações, só vale ser considerado alguns pontos. Então, por exemplo, tudo que é ligado ao braço do E, da sigla, do environmental, significa que é esse critério que deve ser considerado no que as companhias se preocupam com a natureza. Então, qual é o impacto ambiental que essas companhias conseguem já implementar a partir da sua operação. Tudo que é ligado ao social está diretamente conectado com a relação que essa companhia, que essa empresa tem com seus empregados, tem com seus fornecedores, com seus clientes, com a comunidade na qual ela atua e em qualquer outro tipo de outro stakeholder, tanto interno quanto externo, que essa empresa tem. E no pilar de governança, é como a companhia consegue lidar com esse tema de liderança interna, esse tema de pagamento de dividendos para os seus sócios, auditoria, controles internos, entre toda a parte de companhias. Então, qual vai ser o nosso desafio hoje? Na verdade, já começando com a pergunta. Marcelão, inclusive vale colocar em perspectiva, o Marcelão, nosso parceiro do Empreendacast, ele tem um perfil que vai muito ao encontro da discussão de hoje, porque ele vem do mercado financeiro, tem todo um background do mercado financeiro, já trabalhou diretamente com esse mercado durante um bom tempo, e hoje é CEO dessa grande empresa que tem como core business, e aí me corrija se eu estiver errado, Marcelão, justamente a entrega de um produto mais sustentável. Sem dúvida, sem dúvida. A entrega final de vocês está diretamente ligada com isso. Então, a primeira provocação que eu queria trazer para a nossa discussão, é que se nessa sua experiência, tanto no mercado financeiro, quanto já atuando como CEO da IVE, você consegue encontrar aplicações práticas desse conceito de uma maneira mais palpável assim mesmo. Sabe o que você acha? Sem dúvida. Eu acho que eu trabalhei no banco que primeiro começou a levantar essa bandeira que lá atrás, há 20 anos atrás, não se chamava ISG, a gente ainda falava muito em sustentabilidade, não era um termo tão cansado como é o termo de hoje. Eu trabalhei no ABN Amaro, que depois adquiri o Banco Real na época, isso lá no começo dos anos 2000, e o ABN Amaro era um banco holandês. E a Holanda, acho que todo mundo sabe, ela é um país que fica abaixo do nível do mar. Sim, sim. Então, eles têm uma real e legítima preocupação com o meio ambiente, porque se o negócio começa a apertar, o país deles vai afunda. Literalmente para abaixo. Então, eu trabalhei muito com holandeses, tenho muitos amigos daquela época lá, então eles tinham já essa preocupação muito legítima. E lá atrás, no Banco Real, eu me lembro, eu trabalhava na área de risco, e a gente fazia, por exemplo, a avaliação socioambiental de empresas. O que era isso? A gente ia lá e ia, sei lá, um fabricante de autopeças, a gente ia perguntar de onde que via a matéria-prima, o que ele fazia com o lixo, desenvolvemos uma metodologia, se era uma empresa de celulose, por exemplo, a gente ia ver como é que era a questão do reflorestamento, etc. Então, em cada setor, a gente separava algumas coisas para perguntar. Desenvolvemos lá um questionário, um ranking, tinha lá um negócio de scoring, que o banco gosta muito de scoring, e a gente implantou isso, inclusive para clientes PJs, para clientes pequenos. Primeiro, qual foi a motivação para a gente fazer isso? Estava muito claro para a gente que se um cara não estivesse nem aí para o meio ambiente, se um cara contratasse mão de obra escrava, por exemplo, se ele fosse um cara bastante ruim de gestão de pessoas, vocês acham que ele ia pagar o empréstimo que ele tinha com o banco? Qual é a chance? Não teria muito mais chance dele não conseguir pagar ou dele não querer pagar o empréstimo que ele tinha para o banco? Então, a nossa motivação foi, puta, cara, se a gente conseguir escorar isso e atribuir notas, a gente vai ter muito menos perdas. E isso depois se verificou por A mais B, porque pessoas jurídicas que tinham maior consciência ambiental e social tinham menor chance de dar default. Entendeu? Então, é um negócio que começou há muitos anos, então eu estou falando isso aí de 20 anos atrás, mas era um negócio muito nichado. Então, ele vivia de algumas iniciativas um pouco isoladas. O ABN, o Banco Real tinha muita coisa. A gente tinha o microcrédito, tinha a questão do fundo ethical, que foi o primeiro fundo de empresas que depois deu origem àquele índice da Bovespa, que acho que até hoje está funcionando, o índice de empresas mais sustentáveis, entendeu? Mas isso era um negócio meio nichado, né? O que a gente vê hoje, na primeira página de todos os jornais, o cara da BlackRock falando, o cara da Goldman Sachs dizendo que não vai fazer IPO mais de empresas que não tiverem uma mulher no seu board. Eu acho que esse negócio agora veio para o mainstream, entendeu? Completamente. E aí, Léo, complementando a experiência gigante que o Marcelo tem nesse mercado muito mais robusto e que, de fato, consegue mover os ponteiros do relógio do nosso ecossistema como um todo, você tem uma atuação muito vasta trabalhando com o ecossistema empreendedor, com startups, com empresas que estão no seu nascedor, estão na sua fase ainda de escala e que estão começando agora a trilhar um caminho em si, uma venda de crescimento. Como é que você vê a aplicação desses três pilares nesse universo? Você acha que já está sendo aqui no Brasil algo razoavelmente factível, já aplicável ou não? O que é que você acha? Cara, assim, acho que na prática ainda não. Acho que existe a intenção, né? Isso que o Marcelo falou, de estar começando a vir para o mainstream, né? De grandes empresas, né? De grandes players, como ele comentou. Estarem falando sobre isso, acho que começa a ser um assunto mais comum entre os empreendedores. mas quando você chega ali no dia a dia, na prática, eu ainda não vejo tanto esse foco. Dentre os três pilares aqui, eu diria que talvez o social, né? A parte social seja mais importante, até porque tem muitos negócios que tratam de rede, né? de pessoas, né? Então você precisa ter muita gente conectada para fazer aquele negócio fingar e aí isso exige um cuidado maior, né? Com essa parte social. Mas principalmente os pilares aí de governança e de meio ambiente, eu sinto que eles são ainda um pouco deixados para trás. Não sei se é uma coisa que é porque o cara ainda é muito pequeno, então ele ainda precisa lutar muito para poder respirar, né? Ele está ali tentando fechar a conta nos centavos ali todos os dias. Não sei dizer se isso é factível ainda para esse cara, não tenho nem opinião formada, mas talvez na cabeça dele esteja isso, de, cara, primeiro eu preciso pagar a conta, eu tenho o boleto para pagar em casa, para depois eu me preocupar com isso, né? Não significa também que ele esteja pensando que ele vai destruir o meio ambiente para poder fazer o que ele está se propondo como negócio, até porque a gente tem visto muitas startups que são de cunha tecnológica, de fato. Então, a parte de geração de letritos, né? Pensando no meio ambiente e outros pontos, acabam sendo minimizados em relação a grandes empresas que produzem bens de consumo de fato, né? Eu vou tentar só colocar a metade do copo mais cheio dessa tua visão. Acho que a dificuldade do empreendedor já foi amplamente abordada aqui. Acho que a gente tem muitos empreendedores escutando, futuros empreendedores escutando o podcast. Agora, o que eu penso é que, primeiro que governança não pode ser confundida com burocracia. Perfeito. Entendeu? Então, eu acho que é uma questão que vem antes. É óbvio que uma startup não vai ter um conselho fiscal, um comitê de auditoria, uma área de compliance, entendeu? Isso não tem cabimento numa empresa que está ainda vivendo seus primeiros meses, seus primeiros dias. mas no fundador, né? O CEO, o cara que é o founder da empresa... Que é a inspiração da coisa toda. Cara, ele tem isso tudo, ele tem que ter isso tudo já na cabeça, entendeu? Porque é daí que vai começar a surgir a sementinha, né? Que se a empresa der certo, se o modelo for comprovado, se ele resolver um problema grande, etc, etc, como toda teoria fala sobre a questão das startups, e essa orientação dela é filosófica mesmo, né? Do empreendedor, né? Tentando, desde o início, falar para os seus poucos funcionários que, olha, aqui é o seguinte, aqui a gente responde cliente rápido, aqui a gente não mente para cliente, entendeu? Aqui, se tiver alguma coisa, a gente não paga propina, entendeu? A gente tem um código de ética, entendeu? Esse negócio estando muito firme, isso não tem cinza, isso é preto ou branco, entendeu? Ou o cara tem ou não tem, é binário. Eu acho que se isso aí, se os empreendedores, por menores que sejam, por mais na fase de ideação que eles estejam, se esse negócio estiver claro na cabeça, eu acho que ele começa muito bem. É difícil endireitar um pau que nasce torto, entendeu? Já diria o Gera Samba. Já diria o grande Gera Samba, entendeu? Então, eu acho que... O pai Austin, o pai. É o Tchan, né? É o Tchan, na verdade. É o Tchan, né? É, porque Gera Samba era antes, né? E depois mudou para o Tchan, mas era a mesma banda. Você tem cultura popular de... Ah, cara, eu passei ali o final da minha infância, começo da adolescência na Bahia. Maravilha. Então, eu acho que essa questão da transparência, da coerência, se esse negócio nasce muito forte com o fundador, eu acho que isso é muito fundamental, na minha opinião. Eu acho que startups de qualquer tamanho podem começar do jeito correto, do jeito moderno, do jeito a endereçar esses aspectos aí, sociais, ambientais e de governança. Deixa eu te perguntar um negócio, Marcelão. Concorda? Entendo? Acho que faz bastante sentido. A visão que eu tenho é que, assim, e aí é uma hipótese, claro, também nunca fui tanto a fundo com os empreendedores, é que o processo do dia a dia, aquela necessidade de fazer a coisa rodar, ganha uma importância maior do que mesmo que ele tenha esse tipo de crença. Então, eu sinto que, às vezes, eu tenho a hipótese de que essa necessidade de fazer o cara retirar, ela sobe, mesmo que seja temporária, ela oculta um pouco essa necessidade. O que você acha? Eu acho que a necessidade do dia a dia, realmente, ela é boçal numa startup, mas existem vários jeitos, vários comos você tocar o teu dia a dia. Entendeu? Eu acho que se o empreendedor, ele, de fato, está pensando em construir uma organização com transparência, com coerência, com ética, entendeu? Ele consegue continuar fazendo as coisas, mas ele vai ter bem claro lá, ele vai enfrentar no dia a dia situações em que ele vai ter que tomar decisões, entendeu? E se ele tiver isso muito claro na cabeça, a filosofia dele estiver muito clara, entendeu? Ele vai tomar as decisões que levam ele para um lugar de poder ser uma empresa que no futuro vai ser uma empresa reconhecida por ter uma governança e etc, entendeu? É fundamental, a gente já viu aqui vários empreendedores falando nisso, no início, a cultura da empresa, ela é muito reflexo do que o fundador pensa, do que o fundador acredita, das crenças e dos propósitos que ele levou em consideração para começar aquele negócio, entendeu? Exatamente, e é interessante isso, porque, enfim, eu acabei de trocar de companhia, faz um mês mais ou menos, e aí eu deixei de trabalhar na companhia multinacional, que era uma das maiores prestadoras de serviços no mundo, para começar a trabalhar na companhia brasileira, que tem muita cara do CEO na qual eu atuo. E é muito interessante isso que você colocou, Marcelão, porque começou com uma empresa de 4, 5 pessoas, hoje tem mais de 2 mil funcionários, e que conservam-se os mesmos valores, os mesmos princípios, e que todos esses valores e princípios estão imersos, estão injetados na governança. Então, a governança é quase que o espelho da cultura, nesse caso. E acaba que, por consequência, na mesma companhia que eu estou trabalhando atualmente, toda uma perspectiva social, enfim, da preocupação que a gente tem com o impacto, também é gerada pela cultura inicial da empresa. Então, por exemplo, a gente começou a captar cliente a partir da educação. Hoje em dia, todo o nosso trabalho social é voltado para a educação. Então, é interessante perceber que esses movimentos são muito naturais, mas que tem que ser, sim, levados em consideração de uma maneira de gestão, de uma maneira que consiga se estruturar essa plataforma como um todo. Um empreendedor que diz que não tem tempo para pensar em cultura, em filosofia, em valores, eu acho que está fazendo cagada. Apesar do dia a dia, cara, se esse negócio, isso aí, eu acho que vem antes de tudo, vem antes de produto, vem antes de versão beta, entendeu? Ele tem que entender quais são os principais vetores que vão fazer, filosoficamente, ter aquela empresa. Porque depois isso é muito difícil, e depois você vai trazendo gente, e se você não tem esse negócio firme, você perde a empresa, entendeu? Você está... Puta, não era isso que eu estava pensando quando eu quis criar aquela minha startup, entendeu? Então, sim, se tem alguém aí que está vivendo um estágio inicial de uma startup, e não teve tempo para pensar em cultura, não teve tempo para pensar em que valores você privilegia em detrimento de outros, cara, meu conselho aqui é que, se é que eu posso dar algum conselho, é que pare e pense sobre isso, sim. Escreva no papel, entendeu? Esse negócio pode mudar. Você pode, com o tempo, olha, eu acho que esse negócio aqui é mais importante do que aquele outro, entendeu? Mas não deixe de pensar sobre isso. Eu me lembro que lá no início, na IVE, a gente usava muito joga limpo com o planeta, joga limpo com você. Que na nossa categoria, tem uma série de produtos que são criados, e eles não precisavam ter sido criados, entendeu? Então, eles são criados porque vendem, entendeu? E aí eles colocam muita propaganda, entendeu? E aí o cara acaba comprando o produto por conta da propaganda, entendeu? Já estou em uma indústria que era bem assim. É, pois é. Então, cara, isso a gente não faz, entendeu? Nós temos cinco produtos. Os cinco produtos seriam para a tua casa, entendeu? E acabou. E não tem ingrediente tóxico, botamos um selo da BNT para comprovar isso, e pronto, vamos para a próxima, entendeu? No nosso manifesto, a gente fala muito dessa questão do joga limpo, entendeu? Lá no meu atendimento, lá no meu customer experience, cara, puta, eu fico em cima das meninas, cara, puta, o cliente tem que ser muito bem atendido, respondido rápido, entendeu? É um negócio diferente que a gente está fazendo, então isso é um valor muito importante para a gente. Perfeito, Marcelão. E aí, sonhador, você que está ouvindo agora e que, enfim, quer entender um pouquinho mais sobre o conceito, vale só, mais uma vez, aprofundar de uma maneira que a gente consiga estar na mesma página, certo? Então, por exemplo, quando a gente fala do environmental, de tudo que está ligado ao meio ambiente, a gente está falando basicamente de utilização de energia, a questão da poluição, a conservação de insumos, de insumos produtivos mesmo, naturais, a questão do tratamento dos animais e tudo que tange esse tipo de perspectiva. Quando a gente fala sobre a questão social, como a gente falou lá no começo do episódio, estamos conversando sobre como é que essa empresa consegue lidar com os stakeholders. Então, por exemplo, se essa empresa é uma empresa de bem de consumo, como é que ela lida com seus fornecedores? Será que adianta a empresa ter uma postura sustentável na sua entrega se ela não tem fornecedores e não tem toda uma cadeia produtiva que também comungue o mesmo valor? Então, essa perspectiva social vai muito em relação a isso. E a governança, só mais uma vez para deixar claro, vai em relação a tudo que a gente tem de controles, de ferramentas de auditoria, de como a empresa consegue ser transparente o máximo possível. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero agora fazer uma brincadeirinha com o Léo e com o Marcelão. Eita! Olha aí, um pequeno jogo. Vamos embora. Passa o repasso? Não, não é. É, mas você, mas vai. Exatamente. Então, vamos lá. A que vale, Marcelão e Léo, a primeira resposta que vem na cabeça, certo? Então, quase um momento Marília e Gabriela bate bola no jogo rápido. Ave Maria, fiquei nervoso. Olha aí. Qual é a primeira empresa que vem na cabeça de vocês de uma maneira positiva quando a gente fala sobre o meio ambiente? Fábio Castel. Não, sério. Eu vou puxando o sarninho um pouquinho porque eu comecei lá recentemente e está na cabeça, né? Porque naturalmente fiz integração e tal. E só para dar o contexto, né? A empresa tem 260 anos em relação ao impacto na camada de ozônio e tal. produz menos do que planta árvore, então tem crédito de carbono. Eu não vou entrar muito aqui porque é uma cacetada de coisas que vale quem se interessar pesquisar aí, mas é dado o contexto que eu pensei nele. Show. Marcelão, não vale IV, tá? Eu não vou falar da IV. Eu não sou especialista, eu não sou ambientalista. Eu sempre tomo muito cuidado quando eu vou falar sobre assuntos ambientais porque acho que tem muita gente que estuda isso com profundidade, tem muitas teorias que são uma contrária da outra, tem um negacionismo aí muito grande com essa questão ambiental do aquecimento global, etc. Mas, cara, eu acho que uma empresa que faz um trabalho muito bem feito há muito tempo é a Natura, cara. Fazendo desde a questão dos ingredientes, né? Até a questão da manutenção das populações lá que moram perto das florestas, entendeu? E eu acho que um negócio fundamental aqui que eu acho que para mim é o cerne dessa questão foi uma empresa que se preocupou desde o início com o produto. Perfeito. Entendeu? Porque eu acho que esse que é o ponto, entendeu? Porque a situação ambiental, na minha visão, tá? É tão grave e acho que é por isso que essas questões, por isso que a gente está falando aqui num podcast sobre isso, ela é tão grave, ela é tão urgente, entendeu? Que não adianta mais você fazer coisas, não adianta mais você compensar carbono, não adianta mais você usar, ah não, vou usar papel reciclado na hora de imprimir, entendeu? Cara, isso é pouco, cara. Entendeu? Não adianta só você pensar na embalagem, entendeu? Você tem que pensar no produto, cara. Tirar o copinho do café de plástico, né? É tudo legal, cara, entendeu? Mas é pouco. Não deixa ter importância, né? É pouco. Com certeza. Esse negócio não vai virar o jogo, entendeu? A situação é muito mais grave do que isso, entendeu? Então, tem um senso de urgência muito grande. Então, se os startupeiros aí que estiverem pensando em fazer produtos, pensando em fazer aplicativos, se na hora de fazer a ideação lá vocês não pensam esse produto aí vai estar ajudando ou vai estar atrapalhando esse negócio ou vai estar sendo neutro, entendeu? Cara, se estiver atrapalhando, esquece, cara. O mercado consumidor hoje em dia não tolera mais. Não tolera mais, entendeu? Se estiver sendo neutro, cara, porra, eu acho que vai ter que ser um puta de um bom produto para o consumidor aturar essa neutralidade, entendeu? E se você tiver vários exemplos de que o teu produto está ajudando nisso aí, cara, eu acho que você já tem aí um playbook para jogar ele no mercado e eu acho que a chance de você ter sucesso é muito maior. Mas o produto eu acho que é muito importante. Perfeito. Vamos lá, o mesmo joguinho, a mesma brincadeira agora no quesito social. Vamos lá, Léo, qual a primeira empresa de maneira positiva que lhe vem na cabeça? Cara, essa eu acho que é a mais difícil de todas. É? Quer passar então a resposta? Essa eu passo. Cara, não sei se encaixaria com uma empresa, mas a gente trabalhava muito com o pessoal do Afroreg lá, cara, eu acho que desenvolvia um trabalho bastante interessante com as comunidades lá de baixa renda. A gente vai começar uma coisa, até dando um spoiler aqui, não sei quando isso vai para o ar, mas a gente vai começar uma campanha na IVE com um cunho um pouco, um cunho social, que acho que no mercado de limpeza existe um público muito importante, mas que é meio renegado, que é o público das empregadas domésticas, das diaristas, entendeu? Que ficam usando produtos que fazem mal à saúde, que não ajudam elas a melhorar de vida, então a gente vai lançar uma campanha toda focada nessas pessoas também, cara. Ótimo. E aí, para não deixarmos de fora, obviamente, no quesito governança, alguma vem na cabeça de vocês? Cara, governança. Aquela empresa que está ali com o RI, a relação com investidores certinho em dia. Cara, governança, deixa eu ajudar o Léo aqui, cara, eu acho que eu trabalhei num mercado que era muito regulado e precisava de muita governança, que é o mercado financeiro, eu acho que qualquer instituição financeira ou seguradora, como mexe com capital de terceiros, entendeu? Como mexe com intermediação financeira, eu acho que precisa ser muito bem governado e muito bem regulado, então eu acho que o estado da arte, da regulação está nesse segmento. O Brasil é muito bom nisso, no mercado financeiro, é reconhecido mundialmente, então eu acho que a gente tem coisa muito boa aqui dentro do país, nesse segmento. Perfeito. E por que eu perguntei isso para vocês, galera? Porque é o seguinte, como o Marcelo comentou um pouco mais atrás do episódio, o CEO da BlackRock, o Larry Fink, publicou uma carta há não muito tempo incentivando e falando que esse fundo de investimento dele, que inclusive é um dos maiores do mundo, ia cada vez mais focar em ativos que tivessem como prerrogativa esses três pilares. Não bastante isso, de um dos maiores investidores do mundo corroborar com essa ideia, tem dois dados bem interessantes que vale compartilhar. Então o primeiro é de uma pesquisa de 2015 do Morgan Stanley, aquele banco de investimento, que avaliou o desempenho de alguns fundos com os critérios de sustentabilidade. E esses fundos basicamente existiam há sete anos. Então o resultado é que os retornos desses fundos eram iguais ou maiores do que os fundos tradicionais em 64% dos casos. Outro dado interessante também que vale compartilhar com o sonhador que está ouvindo a gente agora, é que houve um levantamento do MSCI, que é basicamente uma empresa que toma conta de índices de ações e fundos de investimento, que concluiu que bons atributos de ESG conseguem se traduzir não só em menos custo de capital, como também em maiores valuations para as empresas, o que faz com que consequentemente aumente a rentabilidade desse investimento. E aí custo de capital é basicamente aquele custo que você tem para captar dinheiro no mercado, seja tomando crédito, seja pedindo a qualquer outro tipo de terceiro. Por que eu trago esses dados para a mesa, galera? Porque eu queria perguntar para vocês, vocês acham que talvez estejamos vivendo um momento que o lucro, aquela visão de Friedman da década de 70, de que o lucro deveria ser colocado sempre como a prioridade, a gente está deixando de ter só essa ideia e passando a cada vez mais ter a perspectiva social como prioridade, vocês acham que a gente está sim vivendo esse momento pela vivência de vocês, mas não só isso, vocês acham que sim esse é o movimento que tem que ser encarado, o lucro tem que vir como o segundo plano, o impacto tem que vir como o primeiro e aí já emenda a primeira pergunta polêmica do dia, tínhamos que ter uma pergunta polêmica para conversar essa história. Pratinho! Vamos lá, o que você acha aí, Lauzinho? Polêmico. Cara, assim, acho que esse tipo de dado é super interessante, vindo do mundo de design, a gente vê vários estudos sobre isso também, sobre o retorno que empresas que colocam design como um dos seus pilares trazem de retorno e vários outros indicadores. Eu acho que é uma coisa que, para dar essa minha opinião, não é lucro ou qualquer um desses outros pilares, acho que é uma junção deles, então acho que o que você falou faz bastante sentido de começar, agora de uma forma mais mainstream, como a gente comentou no começo, de considerar esses outros pilares. Eu não acho que lucro seja o segundo plano, no exemplo que você deu, que na minha visão, hoje, empresa, ela é feita para gerar lucro, para ter receita, para movimentar a economia, e aí você começa a trazer esses pilares também de uma forma muito mais ativa, que até pouquíssimo tempo atrás, isso era totalmente renegado, era lucro pelo lucro, independente do custo que se tivesse, seja para o social, para o meio ambiente e assim por diante. Então acho que são pontos que vão sim ser considerados, mas hoje eu ainda não vejo e se invertendo. Na minha cabeça, pelo menos, não está invertido. Show. Eu acho que é uma questão de retórica, é uma questão de como você coloca essa ideia, porque eu acho que o que está por trás desse falso dilema aí é muito mais uma questão de ovo e galinha, de quem vem primeiro, entendeu? Porque na minha visão, a empresa que trata bem dos seus acionistas, que trata bem dos seus stakeholders, que tem um programa de social bem feito, que tem um produto que de fato leva em consideração aos impactos ambientais ou então que tem alguma coisa voltada à economia circular, que eu acho que é uma coisa interessante para a gente abordar aqui. Cara, por que ela faz isso tudo? Porque consequentemente ela vai ter mais lucro, entendeu? Você acabou de dar um monte de dado que a gente tinha lá atrás, no ABN lá, 20 anos atrás. Por que os fundos eram criados, esses índices eram criados? Cara, porque a gente já via que quem se preocupava com o social, com a governança e com o ambiental, dava mais dinheiro, entendeu? Porque não dá para você fazer uma coisa ou outra, entendeu? A gente já falava lá e eu me lembro do time de gestão lá do banco, o Fábio Barbosa, os outros executivos, o Berenguer, o Majolo, o Longuine, todo mundo, era um mundo do E, entendeu? Não dava para fazer uma coisa ou outra, entendeu? Lá atrás a gente já vivia, cara, tem que fazer as duas coisas. Então, eu acho que isso é um falso dilema e uma questão mais do que vem primeiro e o que vem segundo, entendeu? Eu acho que empresas que estão, então, só para fechar o raciocínio, empresas que estão, então, preocupadas nos três pilares do S e do G, elas, consequentemente, elas vão ter mais lucro, na minha visão. Mas é uma pergunta, Marcelo. Quando você fala consequentemente, você acha que tem empresa fazendo esse tipo de atuação nesses três pilares porque no segundo momento ela vai ter um lucro ou porque ela acredita, de fato, no impacto que ela causa e também tem lucro? É, eu não estou na cabeça de todas as fundadores e CEOs das empresas. Eu acho que tem uma coisa que motiva isso e principalmente trouxe isso para o mainstream, como a gente falou, que é uma questão de urgência, uma questão de que, olha, cara, o mundo realmente, o planeta não está mais aguentando, entendeu? Essa questão de urgência, ela trouxe um efeito no mercado consumidor. Então, os consumidores estão procurando produtos, estão procurando empresas, estão procurando marcas que levem em consideração isso, entendeu? Então, eu acho que é uma consequência de você ter empresas e marcas que estão se reinventando ou então estão sendo criadas pensando nessas coisas no sentido de urgência, depois pensando na questão do mercado consumidor que está demandando isso, entendeu? E por isso que elas estão fazendo produtos e marcas que levam em consideração esses aspectos e acho que uma consequência vai ser o lucro que elas vão obter, entendeu? Se a gente pudesse aqui estar num experimento em que a gente tivesse duas possibilidades, né? Uma empresa que, uma ideia que desse lucro rápido, mas que não levasse em consideração nenhum aspecto do ESG e uma empresa que desse lucro um pouco mais lento, mas que levasse em consideração o ESG, cara, eu tenho certeza que se a gente rodasse uma daquelas simulações, um daqueles jogos que tem em treinamentos de empresas, a segunda empresa ela iria ter muito mais sucesso e muito mais lucro no final das contas, entendeu? Mas você acha que teria uma adoção maior de possíveis empreendedores? Cara, eu acho... Ou essa necessidade dessa vida urgente que a gente tem e até falando de startup, esse crescimento tão rápido que a gente tem visto, forçaria as pessoas a escolherem o primeiro? Forçaria não, acho que a palavra não é essa, mas as pessoas tenderiam... Tentariam, tentaria, eu acho que é uma tentação perigosa na minha visão e eu acho que a gente tem exemplos bem recentes de cases envolvendo startups que começaram a mostrar para o mercado que talvez o curto prazo só não resolva. Esse é o que eu penso. Exatamente. E aí vale mencionar da mesma forma como a gente colocou exemplos positivos desses três pilares, talvez vale mencionar não obviamente exemplos de empresas que fizeram negativamente isso, mas de movimentações de indústrias como um todo que eu acho que vale mencionar. Então, na questão ambiental tudo que tange aos impactos ambientais seja em oceanos, seja em reservas minerais minimamente do que a gente está vivendo hoje em dia, em relação à governança todas aquelas movimentações que a gente acompanhou diretamente na Lava Jato, o quanto o Brasil avançou em governança, em compliance, enfim, por tudo aquilo que a gente viveu. e na perspectiva social aqueles vários casos de empresas que adotavam fornecedores, uma cadeia produtiva que é de encontro com vários valores humanos mesmo. Isso tudo... No social, bom, não faltam exemplos, no social acho que talvez seja um dos que a gente tem visto mais de serviços que a gente usa no dia a dia, pelo menos em grandes capitais aqui, serviços de facilidade, de deslocamento que tem sofrido uma pressão muito grande da mídia e da sociedade como um todo, muita gente deixando de usar alguns desses serviços porque eles têm feito um desserviço a alguns desses pilares, nesse caso social, por exemplo. Exatamente, inclusive eu trago uma pergunta para a mesa que foi um comentário que o Marcelão já mencionou aqui na nossa conversa. Vocês acham que os consumidores buscam isso, sim ou não, hoje, nessa nova era de consumo que a gente tem? e caso procurem, vocês acham que essa procura é consciente ou inconsciente de procurar produtos, serviços e empresas que entreguem esses serviços que estejam mais alinhados com a perspectiva de vida mesmo dos consumidores? O que vocês acham? Cara, eu acho que é cada vez maior a busca por esse tipo de produto, esse tipo de serviço. Se você olha lá os relatórios de tendências de consumo mundiais que a Euromonitor publica, pelo menos os dois últimos, é muito claro que as pessoas querem, por exemplo, a questão do plástico. Tinha uma tendência lá que é I want a free plastic world, entendeu? Porque vai ter mais peixe, vai ter mais plástico do que peixe em 2050, entendeu? Então, sim, as pessoas estão cada vez mais procurando. A questão que fica é qual é a velocidade disso, entendeu? Porque foram centenas de anos, e aí em diversas indústrias, não só na minha indústria, acostumadas com aquele tipo de produto que claramente fazia algum mal para o meio ambiente ou para a sociedade. Para você reverter isso, isso toma tempo, e acho que o que eu não sei responder é em que velocidade que essa curva de adoção vai se dar. Mas aí eu brinco nas palestras, falo assim, vocês lembram que a gente andava de carro sem cinto de segurança, né? Até pouquíssimo tempo atrás, né? Pois é. Eu compunho contra. Exatamente. Os caras pintando uma faixa tipo a camisa do Vasco aqui, lembra? Você gosta da camisa do Vasco ou, Marcelão? Eu não, o Vasco não, nem sei o que é Vasco, cara. E, sei lá, a gente ia para a noitada, para a balada aqui em São Paulo e você voltava cheirando a cigarro porque todo mundo fumava no negócio. Então, existem exemplos de comportamentos que tem uma curva de adoção muito rápida, entendeu? Então, acho que a gente, quem viver verá, para responder a pergunta da velocidade que isso vai acontecer, tá? Perfeito. Eu concordo 100%. Acho que tem crescido cada vez mais, né? Esse exemplo que eu dei agora de pessoas deixando de usar serviços que, num certo prisma, facilitam muito o dia a dia dentro de uma cidade corrida como em São Paulo porque eles causam um impacto negativo em alguns desses pilares. Acho que está começando, acho que a gente vai ver ainda mais pessoas se preocupando em outros tipos de produtos, né? Acho que aí vem um primeiro passo nisso de começar um tipo de questionamento de outros produtos que às vezes a gente nem pensa, né? Que facilita tanto e talvez o processo produtivo deles pode parecer um pouco distante ou muito distante dos consumidores que você deixa isso para depois. Cara, eu não vou influenciar em nada, então deixa para lá. E você começa a se preocupar mais com aqueles serviços que estão ali no dia a dia que você interage. É, e tem um comportamento muito, se a gente querer cortar, Léo, tem um comportamento muito interessante acho que dos dias de hoje que é o nível de informação que o mercado consumidor tem, entendeu? Então, cara, isso aí faz com que você empreendedor aí, sonhador que esteja pensando em um produto tenha certeza de que o mercado vai te sabatinar todos os dias sobre isso, sobre o ingrediente, sobre a embalagem, sobre a maneira como você está organizando o seu processo de compra. Quanto você paga seus funcionários, como você trata eles. Exatamente, se eles estão sendo submetidos a horários longos de trabalho, então tenha certeza que nos mundos de hoje todo mundo tem esse acesso à informação eu acho que infinita. Exato, concordo 100%. Então, talvez esse movimento corporativo e do mercado de capitais também que vai ao encontro desse tema seja muito mais uma demanda do consumidor em si do que algo artificialmente criado. Então, provavelmente é isso. Seria isso na visão de vocês? Eu não sei se é tão, entre aspas, simples quanto o consumidor demandou e agora eles estão produzindo assim. Acho que também é um pouco meio que o ovo a galinha ali que o Marcelo falou. Acho que teve um estímulo de algum dos lados que talvez nunca seja identificado de onde saiu e aí o outro fez um pouquinho e aí o outro viu o resultado seja o lucro ou seja produtos melhores para o consumidor e aí eles vão se vão se puxando. E aí a barra sobe graças a Deus ela sobe e aí os consumidores exigem mais ainda as empresas vão puxando para cima vão lançando cores melhores e a barra vai subindo. Então acho que vira um como é que chama? Cabre guerra? Um cabre guerra do bem que não tem um vencedor vai todo mundo se puxando para um lado para ir fazendo isso subir. Tem muita gente que escuta a gente aqui que mexe com o serviço mas estou agora dando um exemplo de produto e comentando alguma coisa relacionada com o ponto que eu quero chegar é da economia circular. Cara a economia circular ela é acho que o jeito que a gente tem para viver daqui para frente porque aquele modelo linear de pegar matéria-prima fazer produto usar o produto e descartar despor o produto cara acho que ele não existe mais eu escutei um negócio que não tem como confirmar se tiver algum ambientalista escutando e se eu tiver falado alguma besteira depois me corrige mas parece que o aterro aqui de São Paulo o aterro que a gente joga fora entre aspas não existe jogar fora joga fora é ótimo outro dia a gente fez um post não, estou jogando fora jogando fora onde cara? parece que ele tem oito anos de vida oito anos? não vai caber mais oito anos acabou entendeu? então em dois mil e vinte e oito né o Flamengo já vai ter sido campeão mais ou mais cinco vezes da da Libertadores não, mas se for que nem o último jogo do River tem muito torcedor que não vai aguentar não não vai ter mais aterro aqui em São Paulo entendeu? e aí o que a gente vai fazer? se continuar pensando linear vai dar ruim entendeu? então e aí a economia circular ela traz benefícios mercadológicos né porque os consumidores estão procurando empresas, marcas e produtos que estão pensando desse jeito mas tem benefícios em termos de margem entendeu? puta você poder pegar tua embalagem recircular fazer logística reversa colocar ela de novo pra virar insumo pra você fazer outro e ficar girando esse negócio cara puta isso aí faz diferença no final do mês na tua margem entendeu? pensem nisso e aí até fazendo um gancho com um episódio que acabou de sair do nosso empreendedor com a Camila da Celebrar excelente foi muito legal o episódio foi uma energia muito boa durante a gravação e também ao escutar ele ela comentou algo que foi bem interessante e acho que tem tudo a ver aqui com a nossa pauta a Celebrar é basicamente um one stop shop de eventos e olha que interessante eles basicamente fazem a conexão do cara que quer tomar um serviço de eventos com os fornecedores e aí fizeram uma pesquisa com a base de fornecedores deles e encontraram que 83% desses fornecedores moram aqui em São Paulo enfim em comunidades como um todo e aí enfim eles começaram a criar uma tese de impacto social vendo isso então deixaria de ser só esse marketplace de fornecedores como também de pensar em iniciativas pensar em ações que valorizassem todo esse puto e fornecedores que eles tinham e aí a Camila pelo menos no depoimento dela ela comentou que isso foi nascer de uma maneira muito orgânica então enfim eu posso estar falando alguma besteira mas a ideia inicial não era ter esse impacto social como um todo era sim de entregar o serviço mas que essa tese foi sendo construída foi sendo percebida essa tese social foi ficando muito clara a partir do momento que eles começaram a conhecer o serviço que eles estavam entregando em si tiveram esse fit mais claro e por que eu estou falando isso? o que eu queria saber de vocês é possível uma empresa seja uma grande empresa uma média empresa uma startup começar a pensar nesses três pilares ou qualquer outro pilar que perpasse nisso com o que ela já tem hoje a empresa não está começando no zero a empresa está começando já é bem consolidada já está ali bem estruturada e quer começar a pensar nisso é possível vocês acham? se sim quais seriam esses passos na visão de vocês que a gente poderia não sugerir mas de comentar e que poderia fazer sentido o espaço eu acho que vou deixar para o Marcelo com certeza ele tem muito mais experiência do que eu até pela empresa que ele está construindo mas é totalmente possível até porque toda e qualquer empresa que funciona hoje ela está envolvida no meio ambiente no environmental ela tem um impacto social que é o social e ela tem processo de governança se você pega esses três pilares então de algum jeito ela já está relacionada com isso então existe claro pontos de melhora porque ela já está conectada ali não é uma coisa nova ah eu faço x hoje e agora eu vou ter que fazer y também cara você já está no meio é o que o Marcelo falou você não vai jogar nada fora você não vai fazer um novo pensamento social você já está envolvido no social de alguma forma é iniciar um passo num caminho que seja melhor que faça mais sentido e aí só abrindo um parênteses antes do Marcelo não falar então basicamente pensando nisso seria basicamente que nem a cultura você pode falar você pode não ter ela de uma maneira estruturada mas você tem ela na verdade exato só não ter de uma maneira estruturada seria mais ou menos isso na minha visão sim ótimo acho que possível mudar é puta acho que assim absolutamente é possível mudar acho que se os motivos se as razões para essa mudança de fato elas forem legítimas e verdadeiras entendeu essa mudança vai acontecer com muito mais coerência vai acontecer com muito mais profundidade agora a gente conversa muito com o público de startup né pensa nisso você que está com uma ideia aí começando a conversar com pessoas começando a fazer pesquisas sobre se a sua ideia tem mercado que dores que ela resolve do mercado consumidor cara você tem aí uma folha em branco e eu acho que é muito mais fácil começar desse jeito do que começar de um outro jeito e mudar no decorrer do período então se você tem uma startup de produto cara para para pensar no produto pergunta para alguém puta um especialista será que esse negócio aqui será que as embalagens estão corretas será que os ingredientes que eu estou usando são corretos será que a cadeia produtiva a cadeia de valor né ela é adequada startupero tem aí eu acho que um upside com relação a empresas já estabelecidas entendeu é mais fácil começar certo do que começar errado e refazer alguma coisa que começou errado ótimo ótima dica Marcelão e aí galera já para infelizmente a gente começar a pensar chegar no fim já indo para essa reta final no instante passou já passaram 50 minutos que isso pela morrida no instante mostra e prova que o papo está bom mas enfim só mais um dado que aí vale colocar em perspectiva até porque é muito do que a gente conversou hoje vem de um artigo do Brasil Journal ótima publicação aí online do Geraldo Samor esse artigo tem o nome de Mr. Friedman we have a problem vem aí o capitalismo 3.0 e aí a última provocação da noite é justamente o grande comentário desse artigo que é falando sobre o Business Roundtable que é basicamente uma associação que reúne as maiores companhias norte-americanas estadunidenses e que tem faturamento somado de mais 7 trilhões de dólares é dinheiro nossa senhora os caras estão sofrendo um pouquinho na bolsa eu não sei quais são os empregos mas com certeza essa semana os caras sofreram teste pré-cardíaco completamente então eles assinaram basicamente um manifesto com 181 CEOs diferentes várias empresas gigantes como JP Morgan Amazon Apple Walmart a Mobile AT&T Ford várias empresas gigantes e aí eles colocaram justamente isso é que a organização atesta o compromisso com os consumidores empregados fornecedores e comunidades nesta ordem a geração de valor de longo prazo vem em sexto e último lugar qual é a última provocação que eu tenho pra vocês Marcelão e Léo existe algum perigo de que esse tema seja apenas mais uma moda mais uma moda que passe e que a gente esteja comentando hoje em março de 2020 e que daqui a dois anos a gente talvez não veja com a mesma clareza que estamos vendo hoje ou é aquele famoso veio pra ficar realmente não tem uma escapatória pode ser uma prioridade talvez seja uma segunda prioridade mas sim ele tem raízes fincadas o que vocês acham? pra mim é raiz fincadas não tem pra onde correr quase que literalmente assim o que eu vejo é que esse tipo de de ação seja do Roundtable ou de qualquer outra vai amadurecer muito nos próximos anos então as práticas e os conselhos que se dão eles vão mudar porque o mercado como um todo vai mudar ele vai amadurecer como a gente via com startups há 10 anos atrás o jeito de se criar uma startup e os conselhos se davam era um hoje é algo totalmente diferente então essas empresas por maiores que elas sejam elas vão amadurecer o pequeno empreendedor que tá começando um negócio sozinho ali no no quarto de casa ele vai amadurecer também a gente como consumidor também vai amadurecer e um de novo um vai puxando o outro então a gente vai estar muito mais maduro e acho que essa pressão que tem vindo como o Marcelo falou que as empresas vão ser sabatinadas por isso vai fazer com que a velocidade seja muito grande então vai continuar mas vejo que o patamar de maturidade vai ser outro completamente diferente cara eu acho concordo plenamente Léo veio pra ficar até eu trouxe aqui um outro artigo do Brasil Journal que eu sou fanzaço também que depois vocês olham é um artigo que chama A Terra Inabitável é um tapa na cara é um livro que tem de um cara que chama David Wallace Wallace clássico um dos maiores a gente infelizmente já é morto e o que fala é que assim foi pro saco galera a Terra foi pro saco entendeu então assim movimento de empresas gigantescas como essa eu acho que não podia ser diferente na minha visão né o pezinho atrás que fica é será que estamos em tempo entendeu e a gente vai precisar muito de empresas jovens e pessoas com cabeça diferente né pra construir novas organizações novos produtos novos serviços que vão de encontro desse novo cenário o mundo tá morrendo né as pessoas estão se conscientizando e elas demandam produtos e empresas que pensem diferente entendeu então acho que vale a leitura desse livro A Terra Inabitável que foi o livro do ano pela New Yorker e pela The Economist também show de bola então se a gente conseguir concluir essa conversa de hoje primeiro tem como chegar na conclusão quais seriam elas o lucro é mais importante do que o impacto social o impacto social mais importante ou os dois vêm lado a lado pra mim eles vêm juntos acho que não diria que lado a lado mas vai de cada um qual que fica um pouquinho mais pra frente mas de fato eles tem que estar juntos não dá pra ser um ou outro na minha opinião quem tem um produto ou um serviço uma empresa uma marca que enderece esses aspectos ligados ao ambiente ao social e à governança certamente vai ter mais lucro show de bola então temos um ouve a galinha contemporâneo certo? é um bom jeito de falar show de bola então sonhador só alguns pontos super importantes aqui da nossa conversa primeiramente agradecer a presença do Léo certo? boa obrigado gente foi um prazer mais um Léo é a segunda mesa já gravada certo? dois de dois olha aí manter esse track record pelo amor de Deus tomara Marcelão obrigado demais obrigado tô ficando em casa tá mesmo por favor e aí vale só duas coisas serem comentadas primeiramente que como a gente falou logo no começo do episódio essa temporada é patrocinada pela Yves do Marcelão que tá aqui com a gente e também pela Fit and Wear certo Léo? Fit and Wear é apoiadora também da temporada da mesa redonda né? o que é que eles fazem Cabe? diz aí basicamente eles conseguem disponibilizar uma academia onde você está então eles conseguem seja você estando no seu prédio no seu edifício comercial no hotel enfim eles conseguem a partir de toda uma tecnologia todo um serviço de fato projetado pro usuário entregar essa funcionalidade de saúde né? como um todo então valeu Pedrão também que é um parceirão nosso também Marcelo eu escutei esse episódio muito bom episódio 53 aqui segundo o Léo que tá me assoprando aqui a gente tem que fazer um um meetup algum encontro de convidados que só tem gente fera que passou aqui imagina nossa senhora porra pelo amor de Deus e aí só antes de a gente se despedir do nosso sonhador pra gente conseguir manter aquela nossa prática perguntando atitudes empreendedoras que vocês tenham certo? Marcelão, Léo livros que vocês estão lendo agora séries, podcasts ou hábitos que vocês começaram a adotar hábito é uma coisa muito interessante de ser compartilhada o que é que vocês conseguem compartilhar aí com o nosso amigo sonhador? boa o livro que eu tô lendo agora é o Blitzscaling do Reed Hoffman super legal vale muito a pena a gente até mencionou ele na mesa redonda do Vale o episódio 1 pra quem tem startup acho que vale a pena acho que é até um um contraponto interessante com o que a gente tem falado aqui e um hábito novo que eu tô começando esse ano ainda tô demorando um pouquinho pra engatar mas é toda semana eu escolhi uma palavra que eu não conheço que eu escuto na vida pra ir mais a fundo nela não só entender o que ela significa mas pesquisar referência ir atrás ver vídeo e tal tive essa ideia depois de ver um post no LinkedIn de 52 coisas que eu aprendi no passado eu falei vou atrás de 52 palavras que eu não conheço pra ir mais a fundo esse ano que iradíssimo tomara que no final de 2020 role um post no LinkedIn com essas coisas e vale mencionar que você tá compadendo a filosofia viu, cara Leonardo você acha? porque é completamente um dos papéis do filósofo em si é entender a origem das palavras a etimologia delas a origem delas então temos uma pessoa intelectualizada aqui vou botar no LinkedIn filósofo de plantão e aí Marcelo eu tô lendo Mindset da Carol Dweck a nova psicologia do sucesso e eu comprei esse depois que saiu lá no Brasil Journal eu comprei esse A Terra Inabitável e vou começar a ler também porque parece que é um livro bastante perturbador e absolutamente necessário segundo aqui o Fábio Alpremovich que foi quem escreveu esse post no Brasil Journal show de bola e você Gabi qual livro que você tá lendo do que você indica aí pros sonhadores show Léo eu tô lendo agora economia nua e crua do Charles Whelan ele é basicamente um Chicago Boy fez toda a sua exatamente esse termo está muito comum no Brasil atualmente verdade fez toda a sua carreira acadêmica na Universidade de Chicago economista e ele explica de uma maneira muito interessante a aplicação prática da economia no nosso dia a dia o que eu achei muito legal porque muitas vezes tem essa economia como uma ciência aplicada sagrada que é só é possível de ser entendida pelos economistas e tudo mais ele começa a desmistificar todo esse tipo de percepção considerando que ele acredita que a economia pode ser vivida no nosso dia a dia então ele explica conceitos como externalidade elasticidade de demanda não com gráficos e com modelos matemáticos complexos mas sim com exemplos reais assim sabe é muito legal vale muito ler principalmente pelo fato de que implicações econômicas que estão na nossa vida diariamente então ter essa visão clara do tema é muito legal é a minha recomendação aí do dia beleza? boa show de bola então pessoal pra você que quer acompanhar mais o Empreendacast procure a gente no Spotify no iTunes no Cashbox Empreendacast você que quer nos seguir nas redes sociais arroba Empreendacast e também você que quer conferir nosso site www.empreendacast.com.br caso você é um sonhador realmente assíduo e que quer ter um contato muito próximo com toda a galera que faz parte aqui do nosso cast de convidados olha aí que nome bonito cast de convidados é só mandar uma mensagem pra gente lá no Instagram pra gente te mandar o link da nossa comunidade no Telegram certo Lauzinho? certíssimo estamos com o WhatsApp não deu né? exatamente não aguentou estamos com mais de 500 sonhadores do grupo e crescendo isso na data de hoje né? olha aí quando o pessoal ouvir com certeza vai ter muito mais exatamente crescendo esse número com discussões sempre muito interessantes o pessoal criando negócio e trocando ideia lá no grupo é muito legal não tem bom dia grupo lá não lá é trabalho exatamente e se você ainda quer apoiar mais ainda o enfim toda a entrega que o Empreendacast se dedica a fazer vale assinar nosso plano lá no PicPay a gente tem alguns planos bem legais então é só procurar por Empreendacast lá no PicPay certo? como tem feito Elias Gerales um dos apoiadores da gente aí valeu Elias valeu Elias pelo apoio tamo junto então é isso pessoal muito obrigado pela conversa de hoje espero que tenham gostado nos encontramos na próxima sexta-feira até a próxima sexta aí tchau Crash Produtora